Música O néfron é a unidade funcional mais básica dos rins. É a estrutura onde acontecem os processos de transformação de um líquido primordial, que chamamos de ultrafiltrado, em urina. Cada rin possui centenas de milhares de néfrons, e da ação de todos juntos, para a produção da urina, temos, no final das contas, a regulação da composição do meio interno. Ou seja, temos a regulação do conteúdo corporal de uma série de moléculas, como a água, o sódio, o potássio, o cálcio, o fosfato, o íon hidrogênio, o bicarbonato, a ureia, o ácido úrico, entre muitas outras tantas moléculas. Agora, para entendermos especificamente o manejo renal dessas substâncias, temos que conhecer, primeiramente, as partes do néfron. Então, continuamos o foco aqui no rim dos mamíferos, e agora nos seus néfrons. Vamos, então, entender as partes que compõem essa complexa estrutura. Esse será o modelo de néfron que usaríamos em várias discussões daqui para frente. Esse esquema é de um néfron justa medular de mamíferos. O néfron cortical é bem similar a esse néfron justa medular, mas possui algumas partes a menos. Esse é o motivo para usarmos o néfron justa medular como modelo. Agora, quando for pertinente, falamos, então, do néfron cortical. Bom, primeiramente, vamos indicar a vasculatura do corpúsculo renal. O corpúsculo renal é aquela parte destacada em verde ali. Temos o glomérulo, a arteriola aferente que leva o sangue para o glomérulo, e a arteriola aferente que escou o sangue do glomérulo. Lembrou disso? Bom, se você não lembrou, vou deixar o link para o vídeo que explica isso aqui na descrição desse vídeo. Ok? Bom, vamos começar falando do corpúsculo renal. Essa porção do néfron é a porção filtradora. Essa é uma das funções-chave associadas às estruturas do corpúsculo renal. Essa estrutura é formada pelo glomérulo e por uma cápsula que o envolve, chamada de cápsula de Bowman. Os espaços entre o glomérulo e a cápsula de Bowman chamamos de espaço urinário. Da passagem do sangue pelo glomérulo, temos o extravasamento de líquido de dentro desses vasos capilares para o espaço urinário. Essa passagem de líquido de dentro dos capilares glomerulares para o espaço urinário se chama filtração glomerular e o líquido formado se chama ultrafiltrado. Para facilitar nesse momento, imagine que as alças capilares do glomérulo funcionassem como uma espécie de peneira. Peneira entre aspas, é uma metáfora. Bom, daí conforme o sangue passa por ali, temos o processo de filtração glomerular. Como toda peneira, sua ação permite com que algumas coisas passem e outras não. De modo bem breve, o ultrafiltrado tem a mesma composição química do plasma sanguíneo, exceto pela ausência das próprias células sanguíneas. Quando a gente vai urinar, a gente urina as células sanguíneas. Tem sangue visível? Não tem, né? Então, a ausência das próprias células sanguíneas no ultrafiltrado. Mas, além disso, é marcante também no ultrafiltrado ter uma quantidade bem diminuta de proteínas plasmáticas, porque elas não conseguem passar significativamente pela barreira, pela peneira do glomérulo, ok? Bom, o líquido formado ali no corpúsculo renal, ou seja, o ultrafiltrado, segue o caminho pelo sistema tubular do néfron, onde será transformado ao longo desse trajeto, resultando, no final das contas, na urina final. Enquanto o corpúsculo renal tem como função crucial a filtração glomerular, para a produção do ultrafiltrado, o túbulo é a porção transportadora do néfron, ou seja, o túbulo gera uma série de transporte de moléculas a partir do ultrafiltrado de volta para a corrente sanguínea, bem como da corrente sanguínea para dentro do túbulo. Em resumo, fica claro que o túbulo transportador tanto acrescenta, quanto retira moléculas do ultrafiltrado, transformando, no final das contas, na urina. Agora, esse túbulo, entretanto, não é uma estrutura homogênea, pelo contrário, tem uma multiplicidade de células, setorizando o néfron, dividindo em várias partes fisiologicamente diferentes. Enfim, vamos nos familiarizar com essas partes. O primeiro segmento do túbulo, a parte azul escura e amarela, é o túbulo proximal. O túbulo proximal nós dividimos na porção contorcida e na pequena porção reta. Terminando o túbulo proximal, o ultrafiltrado continua sua viagem pela alça de Henle. A alça tem seu segmento descendente fino, pintado ali de azul claro no nosso esquema. Terminando esse segmento fino da alça, temos aquela curvatura em forma de U, e, se o néfron for justa medular, o ultrafiltrado segue pelo segmento ascendente fino, o trecho preto do esquema. Mas, se for um néfron cortical, esse segmento simplesmente não existe, tá? Não tem segmento ascendente fino no néfron cortical. Ok? Bom, a próxima porção da alça, a parte pintada em vermelha, é o segmento espesso ascendente, que termina naquela região entre as arteríolas, naquela forquilha determinada pelas arteríolas. Essa região terminal da alça de Henle possui células modificadas e formam a região com funções especiais. Essa região nós chamamos de mácula densa. Essa região que é a parte final da alça de Henle, nós chamamos de mácula densa. Em seguida, o ultrafiltrado adentra o túbulo contorcido distal, a porção azul-piscina do nosso esquema. Depois passa por uma pequena porção chamada túbulo-conector, pintada ali de rosa, e atinge o túbulo-coletor, ou ducto-coletor, tá? As duas notações existem. E está pintado ali no nosso esquema de laranja. A porção inicial do túbulo-coletor pertence a um único néfron, mas essa parte maior descendente é formada pela junção de vários túbulos-coletores de vários néfrons. O túbulo-coletor termina na papila. A partir da papila, já temos a urina final e não ocorre mais nenhum processo de transporte de moléculas. A partir da papila, já temos a urina final e não ocorre mais nenhum processo Tchau.